Tem 16, processo 48.500.602.2014.66. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da Resolução Normativa 451 de 2011, que estabelece as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia das Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica. O artigo 13º da Lei nº 8.631, de 1993, disciplinou o comando legal que disciplina a criação do Conselho de Consumidor de Energia Elétrica. Em 1997, o Decreto 2335, em seu artigo 4º, define que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica estimular a organização dos Conselhos de Consumidores. E conforme o regimento interno da agência, a competência para coordenar e fomentar a atuação dos Conselhos de Consumidores foi delegada à SMA, que é a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. As condições gerais para a formação, o funcionamento e a operacionalização dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica foram regulamentadas pela ANEL por meio da Resolução 138, lá em 2000, e posteriormente foi aprimorado o regulamento e publicamos em 2011 a Resolução 451. Em 16 de dezembro de 2013 e em 14 de fevereiro de 2014, a SMA realizou pesquisa com Conselhos de Consumidores e Concessionários de Distribuição de Energia Elétrica para identificar a eventual necessidade de aperfeiçoamento da Resolução de 2011 a 451. Ademais, em 2015 foram realizados encontros de Conselhos de Consumidores da região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste e tivemos também o encontro nacional do qual participei, que foi em Vitória no Espírito Santo, recente, nos quais foram identificadas e sugeridas propostas de aprimoramento desse normativo. E assim, em 26 de novembro de 2015, pela nota técnica 651, a SMA recomendou alterar a Resolução 451 de 2011 visando aprimorar a organização e o funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica das Concessionárias de Serviço Público e Distribuição de Energia Elétrica. É o relatório e a área técnica vai fazer uma apresentação, será o superintendente, o Bragato, de Abertura, 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 de Bem, boa tarde a todos. Aqui nós vamos passar os principais pontos, não são muitos, mas alguns ajustes necessários na resolução 451 da ANEL, que trata dos conselhos de consumidores. Então, essa é uma resolução que trata da criação, da organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica no âmbito das concessionárias. Então, as permissionárias não têm essa obrigatoriedade, isso fica no âmbito das concessionárias. É um comando que vem da Lei 8631, de 93, que diz lá no seu artigo 13, que o concessionário criará no âmbito de sua área de concessão um conselho de consumidores de caráter consultivo, com representantes das principais classes tarifárias, voltado para a orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas. E ele fala das adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. Então, com base nesse comando, foi instituída, primeiramente, a resolução 138, depois a 451 veio fazer um grande avanço nesse assunto, e agora a gente está fazendo pequenos ajustes que se mostraram necessários, porque o próprio desenvolvimento do trabalho dos conselhos. Então, uma primeira medida que está sendo proposta é a ampliação do mandato dos conselheiros, antes de dois anos, nós estamos propondo passar para quatro anos, porque a gente observa que os conselheiros, eles, com o passar do tempo, eles vão aprendendo muito sobre o setor elétrico, e vão adquirindo um conhecimento que muitos deles não tinham. Alguns são ex-funcionários de distribuidoras, mas muitos outros não realmente chegaram e conheceram como uma novidade, e o nosso setor é bastante complexo, muitos detalhes. Então, dois anos acabou se mostrando um período não muito adequado para o amadurecimento e a participação, a atuação desses conselheiros. Uma outra proposta é vedar a participação de um conselheiro em mais de um conselho de consumidores no mesmo período de mandato. Por exemplo, tem, por exemplo, um conselheiro que é indicado pela Fiesp para representar os consumidores industriais. E ele, hoje, da forma como está, ele pode ser conselheiro, tanto, por exemplo, na Bandeirante, como na Eletropaulo. E a gente entende que essa divisão de áreas de concessão para a mesma pessoa dificulta muito o próprio trabalho dele. Acaba sendo algo que é bem possível que ele não consiga desempenhar bem nem para um lado e nem para o outro. Então, a gente está dizendo que agora a Fiesp deve indicar pessoas diferentes para áreas de concessão diferentes, para que não haja esse acúmulo. Um outro item que foi colocado agora, de uma forma mais clara, é estabelecer em norma que as decisões do conselho sejam tomadas de forma colegiada. Então, isso tudo faz parte do amadurecimento dos conselhos. Então, a gente observava que alguns conselhos, muitas vezes, tomavam decisões que nem sempre tinham compartilhamento com os demais pares do conselho. e que essas decisões sejam tomadas com, no mínimo, três votos favoráveis, aí seguindo o próprio rito aqui da própria reunião de diretoria da ANEL. Lá também são cinco os membros do conselho. E a gente, então, está seguindo na mesma linha. Uma outra proposta é estabelecer que a distribuidora promova ações de capacitação aos conselheiros e que essas capacitações devem ser inseridas no plano de ações e metas desses conselhos. Nós recebemos muitas demandas dos conselhos para que a ANEL os capacite. Só que nós, são 63 conselhos, nós não teríamos a mínima condição de dar, embora quiséssemos, auxiliá-los e auxiliamos, mas não na proporção necessária, que seria necessária. Então, é importante colocar que a distribuidora que está próxima, inclusive o conselho, é um conselho de consumidores da distribuidora, ela tem, sim, o dever, a obrigação de atuar nesse sentido e de ter um conselho mais capacitado, mais consciente das suas ações. Uma outra questão que nós identificamos, a necessidade de estabelecer que, pelo menos, 75% dos recursos que estão disponíveis aos conselhos sejam utilizados em atividades dentro da área de concessão. O que a gente observou, de 2012 para cá, isso pode ser visto nesse gráfico, é que praticamente 50% dos recursos estavam sendo gastos em atividades fora da área de concessão, quando, na verdade, o grande propósito é que os conselhos atuem fortemente junto às classes de consumo da sua área de concessão, promovendo esclarecimentos, outros eventos que possam, de certa forma, disseminar os principais direitos e deveres dos consumidores, levar informações. Então, entre 2012 e 2014, a gente observou um certo desequilíbrio no uso dos recursos por meio dos conselhos. Então, a gente está calibrando em 75%, colocando aí como proposta, e vamos aguardar aí na audiência pública quais são as contribuições que vêm nesse sentido. Outra proposta é definir que o recurso financeiro destinado aos conselhos, ele seja disponibilizado mensalmente pela distribuidora em conta bancária específica. Essa é uma solicitação da própria SFF, para que isso fique mais claro no acompanhamento e na própria fiscalização dessa atividade. Aqui a proporção de um dozeavos e a atualização desse valor disponibilizado, ele se dará com base no índice de inflação adotado nos processos de reajuste tarifário da distribuidora. Antes era cravado o CAC e IPCA e o GPM, como a gente não queria que isso ficasse descolado de outros regulamentos da ANEL, então a gente está atrelando a correção, aquela que for adotada no reajuste tarifário, o índice adotado, que ele seja adotado também aqui para os conselhos. Outra proposta é que essa conta, ela necessariamente deve ser uma conta que, uma aplicação, na verdade, financeira, que esse dinheiro não fique parado, e que esses recursos, quando revertidos à modicidade, então eles permaneçam aplicados até a sua efetiva devolução. Detalhe pequeno, mas importante. Uma outra proposta é inserir entre as despesas elegíveis a possibilidade de uma contribuição associativa à organização de âmbito nacional que congregue conselhos de consumidores de energia elétrica. Então existe já a figura do CONACEN, que é o Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, que de certa forma representa, ou vem se organizando no sentido de representar os conselhos de consumidores em situações em que seria impraticável a participação individual de cada conselho. nós estamos aí também próximos de uma revisão do próprio modelo do setor elétrico, então a gente sempre pensa nas associações, a BRAD, a NACE e todas as demais, então, como que o consumidor participaria desse processo. Então nós consideramos importante que haja o fortalecimento dessa representação dos conselhos quando a atuação fosse ocorrer em âmbito nacional. Isso não havia essa previsão. Então hoje, embora eles tenham o Conselho Nacional de Consumidores, mas não têm recursos. E aqui a gente está possibilitando, então, que um valor não superior a 2% do recurso destinado aos conselhos possa ser destinado a essa contribuição associativa para que essa associação, então, possa desenvolver algumas atividades, até mesmo contratar consultorias e que possa prestar um serviço em assuntos de âmbito nacional aos conselhos. Uma outra proposta é possibilitar o custeio de despesas do secretário executivo em eventos que o conselho entenda é importante que ele participe. Esses secretários executivos são funcionários das distribuidoras e eles, muitas vezes, se sentem assim, premidos de participar porque a distribuidora nem sempre está disposta a liberar recursos ou liberar aquele funcionário para aquela atividade. Então é uma forma de, pelo menos, que não haja nenhuma trava financeira nesse processo. E essas despesas ficariam restritas, então, à inscrição de eventos, deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que aprovado pelo Conselho de Consumidores. Então, não é que automaticamente eles já podem ir com recursos do que poderiam participar ou viajar com recursos do Conselho. Mas o Conselho, então, se julgar pertinente que eles estejam presentes, poderia haver a cobertura dessa despesa pelos recursos do Conselho. Aqui nós colocamos um limitador de despesa, porque antes havia o pensamento de que o recurso do Conselho é do Conselho e eles gastam isso da forma como achar que devem gastar. E não pode ser dessa forma. Então é preciso que haja razoabilidade, é preciso que haja parcimônia no gasto do dinheiro público, porque esse dinheiro é um recurso que vem das tarifas de energia. Então, está sendo estabelecido um limite, aí especificamente para alimentação e hospedagem, quando o Conselheiro se desloca fora do seu domicílio. E a gente está atrelando que essa despesa, então, seja limitada ao anexo 1 do decreto 5992, que trata da concessão de diárias no âmbito da administração federal. E a prestação de contas, colocando um prazo máximo de cinco dias úteis, quando do retorno desses conselheiros, para que eles façam a prestação de contas, porque algumas prestações também têm demorado muito para serem fechadas, e é importante que isso se ocorra em menor prazo, sob pena de, se ele não fechar essa prestação de contas, isso bloqueia a sua próxima viagem, o seu próximo evento. Aqui, só para trazer o anexo do decreto, então, nós estamos atrelando ao item B do anexo 1 do decreto. Esses são os valores, então, que seriam praticados aos conselhos de consumidores. E outra definição que está sendo proposta é que a prestação de contas do plano de atividades e metas do conselho seja encaminhado a ANEL junto com a prestação anual de contas da distribuidora. Então, que esses documentos venham juntos à mesma época. Caso não haja a prestação de contas, ocorrerá a suspensão do repasse de recursos a esse conselho. Então, prestação de contas é necessariamente uma condição para que ele possa utilizar os recursos disponíveis. Aqui, com relação ao site, então, o que deve conter a página eletrônica dos conselhos, a distribuidora pode hospedar na sua própria página ou o conselho pode criar uma página independente, a gente não está restringindo isso. E aqui, a gente está estendendo o mandato dos conselheiros, porque antes ele era de outubro de um ano a setembro do ano seguinte, e agora a gente está passando o mandato para ano civil. Então, os mandatos que se encerrariam em setembro de 2016, prorrogando até dezembro de 2016, para que daí em diante a gente utilize o ano civil. E dando um prazo de 90 dias para que eles façam os ajustes no regimento interno de cada conselho de consumidores. Então, são essas as principais as principais propostas para serem submetidas em audiência pública. Obrigado. Agradeço ao Bragato pela apresentação que fez, pela didática apresentação que fez. E aqui, senhores diretores, nós estamos abrindo, então, a audiência pública, trazendo essas inovações, esses aprimoramentos que o superintendente tão bem colocou. Se não houver objeção, eu não vou ler aqui o voto, porque o voto apenas retrata os aprimoramentos que são introduzidos na norma, que o Bragato, de maneira muito diferente, didática o fez. Então, passo a leitura do parágrafo 27 e registro que o objetivo da revisão é aumentar a transparência da gestão dos recursos públicos recebidos por esses conselhos, permitindo aos consumidores de energia elétrica de todo o país acompanhar a utilização do dinheiro público e contribuir para aprimorar as instituições participativas. A transparência e o acesso à informação são imprescindíveis para fortalecer para promover o fortalecimento da democracia e da responsabilidade social. Assim, faço a leitura do dispositivo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-0602-2014-66, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental. Vamos dar aí um prazo razoável para promover a ampla participação desses conselhos, que será de 10 de dezembro de 2015 a 8 de março de 2006. Vamos promover uma sessão presencial em Brasília, só que eu não vou fixar a data nesse momento. E digo por quê. O público-alvo dessa norma são, obviamente, os conselheiros. Então, a gente tem que avaliar com os conselheiros uma data em que consiga ter a aceitação de todos para privilegiar uma maior participação aqui em Brasília. Então, ao longo do começo de 2016, a gente traz a data dessa audiência pública. Então, vamos deixar em data e horário a serem definidos. E tudo isso com o objetivo de aprimorar a resolução 451, que estabelece as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica no âmbito das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Em discussão? Quero só registrar, doutor Jurosa, primeiro, o empenho da equipe da SMA na elaboração dessa norma. Esse empenho que a gente pode registrar na pessoa do superintendente do Bragato e de sua equipe, da Josiane, da Ana Paula e de todos que participaram da elaboração da norma. E quero registrar também que essa agência estimula, o senhor foi diretor ouvidor na gestão passada, então essa agência ela estimula sempre o funcionamento dos conselhos de consumidor. Por quê? Porque nós temos a convicção que investir na capacitação técnica desses conselheiros, a agência em última instância está ampliando a representatividade dos consumidores de energia elétrica nos processos de audiência pública, de maneira a preparar esses atores da sociedade para o debate e também criar oportunidade para que esses atores, para que os consumidores influenciem de modo continuado na formação das normas e da agenda regulatória. Como nós não podemos debater com o consumidor para o consumidor, então esses conselheiros seria esse vetor, esse elo entre os consumidores e o órgão regulador. E alguém pode dizer não é uma... esse modelo não é a melhor maravilha do mundo. De fato, não é. Mas nem estou aqui para afirmar que é. Mas o que eu preciso registrar é que, de fato, não é a melhor maravilha do mundo, mas ajuda. ajudem muito. Essa interação que nós estamos buscando aprimorar sempre e, por isso, estamos aqui diante de um aprimoramento dessa norma, justamente buscando melhor capacitar, criar condições para que esses conselheiros se capacitem. Esses conselhos têm participação de vários segmentos da sociedade. Tem representante da classe rural, tem representante da classe industrial, tem representante da classe residencial e reduzir essa assimetria de informação é um desafio extraordinário para essa casa e para a gestão do diretor ouvidor que já foi do Jurosa, atualmente é minha e na sequência, se eu não me engano, será do diretor Tiago. Esse é um desafio extraordinário que todos nós temos, reduzir a assimetria de informação e fazer chegar essa informação ao consumidor, diretor Reiv, fazer chegar essa informação ao consumidor, um grande emissário, um grande vetor para isso, são esses conselheiros. Então, faço esse registro, nós estamos sempre buscando aperfeiçoar a norma, esse é um esforço continuado e permanente e isso engradece as audiências públicas, que é por meio dessas audiências que a gente busca alcançar esse objetivo e precisamos de participação atuante desse pessoal na audiência pública. Era o registro que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer duas colocações, até porque até o começo desse ano eu havia estado como diretor ouvidor e no ano passado, principalmente, foi discutido bastante com os conselhos e eles manifestaram a preocupação de eles não serem ouvidos, eles nunca eram ouvidos. E aí, lá, eles falaram o seguinte, não, mas nós vamos ter, queremos ter um conselho nacional e aí nós falamos, exatamente aí que vocês não vão ser ouvidos. Porque se vocês querem falar, vocês já estão delegando essa oportunidade para outros. Então, lá atrás, eu me mostrei bastante reticente isso, o superintendente que estava à época também era reticente essa questão da criação do CONACEM, justamente porque você vai tolir aqueles conselhos de consumidor simplesmente dizendo o seguinte, não, como é nacional, um outro fala por você. eu tenho uma preocupação, é uma abertura de audiência pública, mas eu tenho uma preocupação. Outra preocupação é capacitação por meio da distribuidora. Eu não vejo com bons olhos, porque é o seguinte, eu acho que essa questão de conselho de consumidores basicamente está tratando da 414, ela é uma resolução da ANEL, a forma de interpretar, nós já observamos que as distribuidoras em muitos casos interpretam de forma diferente do que a ANEL interpreta, em diversos casos eu estive em reunião com os conselhos de consumidores e falaram, não, mas a distribuidora interpreta assim, falaram, erradamente. Aí, nós temos, eu não estou dizendo nós temos perna para fazer isso tudo, não, eu só estou dizendo que eu tenho preocupação contra isso. Eu acho que a gente tem que procurar o mais possível nós capacitarmos, porque o conselho de consumidores está prestando um serviço para a sociedade e ele é um fiscalizador da distribuição, da distribuidora. Se a distribuidora lhe capacitar de forma equivocada, ele vai fazer uma visão totalmente torpe daquele regulamento. Então, eu tenho essa preocupação, é um registro que eu faço, é uma abertura de audiência pública, bastante longa, mas eu acho que é importante a gente ficar atento a esses pontos. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. e proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública de intercâmbio documental entre 10 de dezembro de 2015 e 8 de maio de 2016 com uma sessão presencial em Brasília em data e horário a ser definidos posteriormente a fim de aprimorar a resolução normativa 451 que estabelece as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica no âmbito das concessionárias e serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Próximo item.